Fala nação, galera! Saudações, Rubro Negos! Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal, o canal Flateria Notícias. Eu queria pedir para você que não é inscrito, que já se inscreva no nosso canal, acione esse sino aí embaixo, o sino das notificações, deixe o seu like e compartilhe com o geral. Pois isso daí, galera, vai ajudar muito, muito mesmo no crescimento do nosso canal. Sem mais, vamos às informações, vamos a esse pós-jogo aí, com a vitória do nosso Mengão sobre o Fortaleza. E antes de iniciar esse pós-jogo, eu queria pedir você que nos assiste, da cidade que você mora, coloque aí nos comentários, porque a gente está para bater os mil inscritos. Batendo mil inscritos, a gente vai estar fazendo sorteio no canal, e eu vou estar baseando esse sorteio aí pelos comentários. Eu quero saber onde o pessoal mora, o pessoal que me assiste, o pessoal que nos acompanha aí com as informações do nosso Mengão. Show, galera? Vamos a esse pós-jogo aí, eu já quero começar falando... Destaque do jogo para mim ali foi o Michael, né? E eu, em uma live com alguns irmãos, eu falei que não me preocupava muito a questão do Bruno Henrique estar fora do jogo, porque a gente tinha o Michael que vinha entrando nas partidas e entrava muito bem. A minha maior preocupação era o meio de campo do Flamengo sem nenhum jogador de criação. E você vê que no primeiro tempo da partida entre o Flamengo e o Fortaleza, o Flamengo sofreu muito com a criação. O time estava chegando muito no ataque, o time até mesmo conseguiu controlar o jogo em alguns momentos da partida ali. Conseguiu controlar para que o Fortaleza não tivesse posse de bola. Porém, na hora de armar a jogada, naquele toque ali para os atacantes, o Pedro tinha que sair da área para fazer a armação da jogada. O próprio Michael estava saindo muito da área ali para armar o jogo. E o Vitinho, cara, o Vitinho a gente nem tem comentários, né? O Vitinho, mais uma vez, deixou a desejar e deixou muito aí nessa partida entre o Flamengo e o Fortaleza. Primeiro tempo ali, bem equilibrado entre as duas partidas. Flamengo volta para o segundo tempo e não aos sete minutos do segundo tempo, mas com sete minutos de jogo, o Flamengo consegue fazer tudo que ele tentou fazer só no primeiro tempo. É isso mesmo, o Flamengo faz três gols em sete minutos e mata a partida do Flamengo contra o Fortaleza. E o destaque, é claro, né? É o Michael, mas vamos começar aí, né? Com a bela batida ali do Andréas Pereira no escanteio e o Pedro abrindo o placar com gol de cabeça. Logo após, o Andréas Pereira bate uma falta, o goleiro rebate a falta para ele dentro da área. O Michael consegue ampliar o placar ali para 2x0 e em seguida o Mateuzinho, uma bela jogada, cara. O Mateuzinho, eu particularmente, galera, eu acho que o Mateuzinho para mim seria titular no lugar do Isla. Eu gosto do Mateuzinho. Deixa aí até nos comentários aí se você acha que o Mateuzinho tem que ser titular no lugar do Isla. Uma bela jogada do Mateuzinho, ele cruzou para dentro da área ali. E todo mundo pensando que o Pedro ia fazer o gol de cabeça, surgiu lá aquele baixinho, lá o Michael com o cabelinho amarrado para trás. E como ele diz, né? Quando ele está feio, esquece. Pulou lá, atacou a bola e fez o gol de cabeça fazendo aí 3x0 para o Flamengo. Um placar que surpreendeu sim, surpreendeu a nação, surpreendeu muito a torcida. Por quê? O Flamengo não vinha fazendo bons jogos, porque a gente sabe que o Flamengo está muito desfalcado. O Flamengo tem jogadores na seleção, o Flamengo tem jogadores entregue ao departamento médico que está sendo muito questionado, os preparadores físicos. E o Flamengo não vinha fazendo bons jogos. Quanto o Bragantino deixou ali a vitória escapar, tem aquele jogo contra o América Mineiro. Só que ontem o Flamengo surpreendeu, porque o Pedro jogou muito bem, o Michael jogou muito bem, o Thiago Maia ali de volante, naquela trinca ali no meio de campo com o Andréas Pereira e o Ilharão, foram os destaques da partida para mim também, essa trinca no meio de campo. Galera, o Felipe Luiz joga demais. O Felipe Luiz joga muito. Aí depois alguma parte dos torcedores não quer que a gente critique o René. É porque quando sai o Felipe Luiz e você coloca o René, a qualidade do time do Flamengo perde muito. Porque se você for reparar, o Felipe Luiz, ele é um lateral, mas é um armador, é um dos caras ali na armação do time do Flamengo. E quando a gente está num jogo onde a gente não tem a Rascaeta, não tem Everton Ribeiro, não tem todos esses jogadores de armação, o Felipe Luiz, ele é muito acionado. Pode ver que no primeiro tempo, era o tempo todo a bola para ele. No segundo tempo também, era Felipe Luiz, no primeiro tempo o Mateuzinho nem apareceu direito. Por quê? Porque a jogada era toda em cima do Felipe Luiz, com o Michael ali. Então, Felipe Luiz é muito importante, jogou, jogou muito. Muitos jogadores se destacaram ontem, jogador que não se destacou mais uma vez foi o Vitinho que a gente já falou. Mas Gabriel Batista no gol foi tranquilo, porque o Diego Alves não pôde jogar. Os zagueiros do Flamengo, o Rodrigo Caio aí, que surgiu a notícia, a gente deu a notícia aí, né? Que iria para o jogo, depois trouxeram a informação que o Rodrigo Caio não iria mais para o jogo. No final, o Rodrigo Caio foi escalado. E a gente já vai falar dessa situação que deixou o Renato pistola na coletiva de imprensa dele no pós-jogo. E todos os jogadores se destacaram. Para mim, o único que nos destacou ali mais uma vez foi o Vitinho. O primeiro tempo ali, tudo bem, o primeiro tempo foi abaixo de toda a equipe, mas todos os jogadores, para mim, ali se destacaram. Todos, todos eles. Tiago Maia, de volante, junto com o Ilharão, o Andréas Pereira. Os laterais, o Mateuzinho deu assistência, o Felipe Luiz jogou muito. Os zagueiros não deixaram a desejar, o Léo Pereira e o Rodrigo Caio ali na zaga. O Pedro, que saiu e fez muitas jogadas ali, estava buscando o jogo o tempo todo. O Michael. Gente, assim, o Vitinho foi o... O cara ali que não se destacou foi o Vitinho. O cara que poderia ter se destacado no jogo também, junto com os outros caras, foi ele. E mais, infelizmente, a torcida já vem criticando o Vitinho e não é de hoje, né? E mais um jogo dele meio que dormindo dentro de campo. E foi esse destaque aí, para mim, esses jogadores aí que jogaram, jogaram muito bem. Essa volta do Felipe Luiz à lateral esquerda aí acrescenta muito ao Flamengo na armação das jogadas, já que a gente não tem meio-campices armadores, como Arrascaeta e como Everton Ribeiro. E esse placar aí que surpreendeu, sim. Acredito que parte da torcida, da nação, foi surpreendida por esse placar. E depois desse jogo, teve a coletiva de imprensa do Renato Gaúcho. E o Renato, galera, a gente falou agora, o Renato estava pistola nessa coletiva de imprensa. Isso mesmo. Por quê? Soltaram a informação, o jornalista soltou a informação de que o Rodrigo Caio não iria para o jogo. Que o Rodrigo Caio estaria machucado. Porém, o Rodrigo Caio foi para o jogo. E o Renato ficou muito bravo porque o jornalista havia trago antes da escalação que o Rodrigo Caio seria poupado. E o Rodrigo Caio não foi poupado. O Renato colocou o Rodrigo Caio para jogar e se destacou e jogou muito bem ali junto com o Léo Pereira na zaga. O Renato Portaluppi, nosso técnico aí, o Renato Gaúcho, ficou bravo, rapaz. Estava nervoso na coletiva aí. Falou que não ia dar nome à jornalista que fez isso, mas que não ia dar nome dessa vez. Mas que na próxima ele ia começar a dar nome. Lembrando que o Flamengo já vem sendo muito criticado por jogadores que estão sendo poupados. E eu quero deixar aqui também, galera, que os jogadores não são poupados. É por culpa do técnico Renato Gaúcho. Jogadores que estão sendo poupados, a gente tem que criticar sim. Às vezes algumas coisas do Renato tem. Ou o René na lateral esquerda e não coloca o Ramon. A gente tem que criticar. Tem que criticar, tá certo. Só que os jogadores que são poupados, são poupados por causa de problemas físicos. Não é problema do Renato. É por isso que a maioria lá dos preparadores físicos do Flamengo estão sendo questionados. Até mesmo nas redes sociais. Estão pedindo para o Marcos Braz, o Rodolfo Landim, investigar, olhar isso daí. E dar um jeito nisso daí. Porque tem muitos jogadores machucados ali no departamento médico. Joga um, dois jogos, tá machucado. Dois, três jogos, tem que poupar o tempo todo. Então essa culpa aí não é do Renato. E o Renato já estava nervoso com isso. Soltou ali o verbo ali na entrevista aí contra o jornalista que vazou a informação que o Rodrigo Caio seria poupado. E não foi poupado. Renato muito nervoso com isso. Galera, mudando aqui, né? Foi uma vitória do Mengão. Ainda bem estar trazendo esse pós-jogo aí. Mas eu quero falar também de uma notícia importante. Mudando um pouco o foco do jogo do Flamengo para o foco do jogo do Bragantino e Palmeiras. Mas por quê? Natan, o zagueiro que foi revelado pelo Flamengo, jogou os 45 minutos ali contra o Palmeiras. Faltava só 45 minutos para o Bragantino exercer a opção de compra do Natan. Que o Natan estava emprestado. Vamos lá, recapitular um pouquinho. O Flamengo empresta o Natan para o Bragantino, para o RB Bragantino, por 5 milhões. O valor que foi pago pelo empréstimo do Natan, 5 milhões de reais. E o Bragantino assinou lá uma cláusula de compra caso o jogador fizesse um número de partidas. E ontem, faltando 45 minutos para completar esse número de partidas, o Natan completou isso aí. Chegou nesse objetivo aí. O Flamengo agora vai receber mais 22 milhões de reais por esse zagueiro. É um jovem promissor. A torcida ficou na bronca quando o Flamengo aceitou vender o garoto quase que de graça para o Bragantino. Mas com os 5 milhões do empréstimo, mais 22 milhões da venda, o Flamengo está faturando em cima do Natan aí cerca de 27 milhões. É mais dinheiro para os cofres do Flamengo. O Flamengo está precisando. Eles têm vendido muitos jogadores novos para poder manter os jogadores experientes do grupo do Flamengo. A gente sabe que o trabalho hoje da diretoria é essa. É vender a garotada da base e manter jogadores que não são avançados em idade. O Flamengo tem muitos jogadores bons que o Flamengo mantém. Novo como o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Com idades aí tranquilo para jogar 3, 4, 5, 6 anos aí em alto nível. O Flamengo vende os jogadores da base para manter esses jogadores. Então 27 milhões aí entrando nos cofres do Flamengo. Galera, falando de Arrascaeta aqui para fechar a notícia, Arrascaeta já vai voltar para o Rio, vai iniciar o tratamento aí para se recuperar no prazo ali igual do Davi Luiz, um mês parado. A gente já falou no outro vídeo, mas estão trazendo também informação que ele pode ficar aí em prazo de 3 semanas, dá 20 dias, 21 dias. Mas a gente acredita que para o jogador voltar bem, ele pode ficar o tempo que o Davi Luiz está parado também, que aí cerca de um mês e vai perder as semifinais aí da Copa do Brasil, o jogo de ida e o jogo de volta. Essas são as informações do nosso Mengão. Saudações, rubro-negras!